Música Vovai! Voai! 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 Mastiyon ka Yeh summa hai Celebration Vali baat hai Fikr kis to Hai jahan ki Mãe tere tu Mere saath hai Tujwe ban ke befikr Zara dhek toho idar Merei ánkhou se Sab telecast ho gaya Jho tu ne Ánkhou se ánkhhe Ladaai Jho menei khic Tari pakdi ka lai Toh dillu Mera cast ho gaya Ánkhou se Kali cast ho gaya Yeh dillu Mera cast ho gaya Ánkhou se Kali cast ho gaya Mera tai Amém. Amém.